E com essa instabilidade econômica aí do país, pra se manter no mercado, é preciso inovar sempre, né? E muitas empresas estão aliando as marcas a grandes eventos esportivos. É uma excelente ideia, que também está sendo praticada aqui na nossa região, olha só. Nesta empresa de plano de saúde, uma das maiores do país, o incentivo à prática esportiva está presente desde o início. Na cidade de Rio Preto, são realizados cerca de 40 eventos por ano, sempre pensando no bem-estar e na saúde das pessoas. Pra nós, a qualidade de vida é uma missão nossa. Nós temos que gerar qualidade de vida e bem-estar, tanto pros clientes, como pra comunidade. Então a gente tem uma série de ações sempre focadas nesse eixo. Iniciativas que fazem a diferença, tanto para os clientes, como pra quem trabalha aqui. Não é à toa que a empresa está há mais de 10 anos e entra as 150 milhões pra trabalhar no Brasil. E a gente percebe o clima, como as pessoas estão bem com a sua saúde, bem emocionalmente, como elas rendem mais, como são mais felizes, tudo fica melhor, né? Sabendo da importância de melhorar a qualidade de vida de todos, esta corretora de seguros da cidade já tem eventos esportivos inseridos até no calendário anual. E eu acho que na crise é hora de se movimentar e fazer algo diferente. E é o que a gente vem buscando e a gente consegue bons resultados, não só com os eventos esportivos, mas com outras coisas que a gente acaba fazendo também. As empresas de comunicação do estado de São Paulo também apostam em eventos esportivos pra atrair cada vez mais público. O SBT Interior, que está presente em 202 cidades do Noroeste e Oeste Paulista, é um exemplo disso. São diversas parcerias e ações todos os anos. Nos principais eventos de esporte de São José do Rio Preto, Araçatuba e Presidente Prudente, o SBT está presente com a marca. Então a emissora está sempre em movimento, acreditando na aproximação do telespectador com a marca. Bem legal, né? E amanhã mais um evento como este vai ser realizado em Rio Preto. Vai ser um dia cheio de atividades pra toda a família, viu? Vai ter caminhada, ciclismo, aulas de axé e zumba e uma corrida noturna. As atividades devem começar às 7 horas da manhã e se estender até às 10 da noite. O evento, que tem o apoio do SBT Interior, vai ser realizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira.